E a cerola ela é uma fruta que ela é resistente à quintura, ao calor, à seca. E essa compatível foi formada para beneficiar a escola pública, né? O Estado, né? Então, ela foi até pela lei que o governo fundou. Foi a lei de 11.326, foi no dia 24 de julho de 2006. É um bom negócio vender para a Secretaria de Educação. Que a gente está mostrando para as crianças que dali daquele produto está saindo da roça, de uma agricultura familiar, né? De uma produção que seja da roça, né? Do interior. É tudo um produto de qualidade. Olha, a gente até tem vontade de entrar em mercado privado, mas a gente não teve oportunidade. É um mercado muito fechado e a gente é uma cooperativa de pequenos produtores, né? Não é só o que eles empresaram. Em 2019, eu assumi a Copa e Vida. Dá muito trabalho e é uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade é que a gente tem que ter as coisas tudo certo, né? E a gente tem as engomendas, tem os pedidos e a gente tem que dar conta daquele recado tudo no dia certo. E aí E aí Obrigado.